e agora vai essa camiseta é de que time santos dex meu pijama eu dormi de blizzard é ruim né o dedé caindo bem vai se é louco qual geração o meu é a primeira geração é o 950 nossa senhora é aquele mesmo da época que a gente olha aí só cai clã aqui filha só calma o futebol no cal tem três combatei uma tem dois manguei o ruxando avanço comigo aqui ó 3 graus à direita em casa do jogo inevitável mesmo também 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 e o droga vem 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 eu tenho 500 para ajudar aqui serve Gafão, só vocês estão no dia, é uma grande ajuda. É, ela só quer... Se eu comprar errado aqui, você fica com a puta. Compre a plaqueta, papai. Compre a plaqueta, plaqueta, plaqueta. Nossa, eu também tô sem. Compre a plaqueta aí. Que dia. Nossa, é só os restos, tá ligado? Só o troco da pinga. Só as moedas. Tô muito fofo. Eu vou a storage então também, quer saber. Vou a storage aí, claro, deixa o Tony lá sozinho. O cara aqui. PQD? Nossa. Tem um cara aqui em cima de paraquedas ali. É, tá longe. Servidor patético, velho. O top ficou aí, porra. Eu fiquei pra trás, mano. Tem que ter pulo, mano. NOOOOO! Tem... Vocês querem apostar quanto que eu vou morrer aqui? Olha, olha isso, mano. Soltou e vi, soltou e vi. Já tinha soltado, já no rush. Não era pra mim jogar esse jogo mesmo, mas... Eu soltei ele também, né? Vamos lá, vamos lá daqui, ó. Morri. Não dá pra subir esse caminhão, porque nunca tem visto. O que é caçada, mano? É um cansado aí. Ele tá em cima. Não tô entendendo. Ele tá aqui. Será que ele tá panando todo esse tempo? Aqui é ele. Não. Mano, que que é isso aqui, velho? Que que é isso aqui, mano? Mano, que que tá acontecendo nesse jogo, velho? Eu não sei, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Solta e vi, solta e vi. Nossa, solta e vi do meu lado, velho. Alguém soltou e vi também? É, Snarf. Snarf, dropa aí pra comprar placa. Placa? Carro. Vai pra cima, Dedé, vai pro baixo. Sim. Nossa, penei no cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Outro, 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 outro. Relaxa, não tô aí. Eu tô importando. Tem que queimar aqui. Perigou isso. Carrola. Pulei, patrulha. Pera aí, mano. Vou pegar minha arma lá, pera aí. Tem cara fazendo missão de lá de dois lados. Eu pego esse cara aqui, relaxa. Tá solo, eu acho. Vou pegar essa amiga. Não, são vários aqui. Pegamos, foco. Segui na delega ou segui aí? Vai pra dentro de cima, em cima. Não, pulou, pulou. Ele vai comenta bem. Outro, relaxa. Fica aqui, vou comenta aí. É uma esquina vítima. Peguei, peguei, peguei. Por que eu morri pra ele, velho? Um absurdo. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Meu Deus, olha esse cara jogando. Aqui, aqui na frente, aqui na frente. Vai dentro, pô. Deu bem dois, tão me curando, tão me curando. Solta aí vítima. Solta aí vítima, solta aí vítima. Rápido. Tem vítima, cara. Solta aí vítima, nerd. Eu não tenho, tenho que comprar. Solta aí. Ali ali ó. Em cima aqui tem mais. Primeiro é escudo branco. Esse cara tá brilhando, velho. Mais um aí, Tony. Vem, parou, droga, aberta. Tá brilhando. Já foi dois. Tem mais um vindo aqui do guys aqui ó. Vamos pegar ele, a gente pega o outro lá depois. Tá. Passando a rua ali ó. Vocês viram isso guys? Olha lá. Tá passando lá, os dois. Aham. Tem mais delega, tem mais delega. Tem mais delega, tem mais delega. Ainda foi o atrás, foi o azul. Aqui é o split ou o split? Eu acho que foi. Tem um telhado. Aqui ó, é aqui. Tem um ali ó. Mete bala, mete bala, mete bala. Peguei um. Muito zoado o primeiro aí, perto de ti. Tem um telhado? Tem um telhado e... Tem que ter outro, Tony. Vou vaporar tudo, vou vaporar tudo, Paulo. Ai gente, salvei vocês. Foi? Matei os dois, matei os dois. Morreu. Morreu. Morreu, como é que... Nossa, o nosso carro tá sem trough system. Agora que eu vi, velho. Ó, a grauzinha... A grauzinha derrete, velho. A grauzinha derrete, velho. A grauzinha derrete. Com certeza. A gente embarcou junto. Nossa, ele tá muito morto. A grauzinha derrete. Sai do jogo. Solta o EV aí. Solta o EV aí, mascão. Nice. Server dá pra jogar. Depois que sai todo mundo... Problema é o início. Era mesmo? Foi isso aí, sim. Não, tô aqui ó. Se mal não tem troço, né? Eu dei um. Eu avistei um ali na tenda. Aqui eu pego se quiser. Se quiser ir pra outro kill, eu tô numa... Posição robots isso aqui. É onde mesmo, né? Peguei um aqui. Aceita meada. Vamo lá na caçada aqui. Tem dinheiro que eu comprar outro EV, Tony? Tenho, tenho vários. Tamo aqui. Vou comprar vários EV aqui, ó. Comprei mais um. Vou soltar um e vou comprar mais um. Peguei, beleza. Aqui os caras que eu peguei! Provavelmente é quatro na forma. Cuidado. Sim, eu vou pegar a esquerda aqui, ó. Eles tão aí embaixo, eu acho, né? Não, não tão aqui não. Vou lançar pra esquerda. Eu peguei um. Tirei o shield de outro. Eu peguei. Tô dando slow motion, padrinho. Vai. Tem mais um aqui. Tem outro vento aqui. Correu. Correu? Nossa, mataram. Tem mais um quadro. Ah, não. Correu nada. Bora, 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 bora. Bora, bora. Vem na forma. Ó, aqui no meio do aberto aqui. Já para aqui, Mosk. Já para aqui que eu vou abrir um pouco o ângulo. Que eles não vão te esperar aí. Tá. Ah, foi direto. Foi direto. Ah, aqui eu acho que é PQD. Não, 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 não. Não. É ali em cima na casa. Foi, mas... Eu fiquei longe, eu fiquei longe. Tô vendo. É um cara de shield. Tá muito miado. Tem mais pra cima ainda. Tem mais pra cima ainda. Dá call, dá call. Aqui, 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 aqui. Peguei, peguei. Mentira da... Nossa, é sniper lá, velho. Vamos roxar, vamos roxar com a direita. Ó, sniper lá no fundo. Lá em cima? Lá na delegacia. Ah, tá. Pode furar, pode furar, pode furar. Nossa, acertei eu mesmo. Acertei, acertei. Não, é aqui, 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 aqui. Na delegacia que é isso. Bangado. Aqui foi, aqui foi. Tirei azul já, de um, dois. Nossa, tudo aqui, tudo aqui. Só dá um cover, só dá um cover. Não morre, não morre, não morre. Tô sabendo. Calma, não é isso aí. Calma. Ai, caralho. Que tão ruim? Pera, 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 pera. Só distrai eles, só distrai eles. Sai, 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 sai. Pegando em cima? Quando eu falar pra você entrar, você entra, beleza? Pode entrar, pode entrar, pode entrar, com tudo. Na esquerda do outro. Plane, plane. Muita vida. Tem mais me tirando, tem mais me tirando, tem mais me tirando. Nice, moscão. Bora, velho. Tô sem shield, velho. Vou comprar aqui na loja. Tenho cinco aqui, consigo uns poucos. Comprei, comprei, comprei. É dois, é dois, é dois. Bora. Pega outro carro lá. Tô indo pra esquerda aqui. Aí você me segue, tá ligado? Pra gente não morrer junto. Ó, tem uns carinha de cima da montanha aqui, man. Sim. Não, eu não consigo, velho. Não sei como é que sobe. Não dá, não dá, né? Não dá. Preciso de cover, preciso de cover. Continua dando bala, né? Ó, tem um cara aqui na casinha aqui, ó. Tentava, tentava. Um de vida a um. Tem ainda na casa também, cuidado. Sim, não enxago nada, ó. Foda. Aqui, ó. Quase sentiu de outra casa. Deu outro vent, hein? Eu acho que ele vazou. Eu preciso muito de cover, né? Nossa, eu tô bem mais snipada, velho. Espera, segura. Ele vazou muito, velho. Derrubei um, derrubei no muro. Cadê ele? Nossa, eu vou fazer a play agora, se liga. Cadê ele? Não sei não, Tony. Soltou e vi. Perdi. Tá aí. Mas vamos matar o máximo que a gente conseguir. Um de vida de novo. Não, tô tudo de vida de novo. Nossa, eu tô com um de vida agora. Não tem ninguém nas casas? Não. Os caras voltaram aqui na delegacia. É aqui embaixo, aqui, ó. Sim. Para aqui, para aqui, para aqui. Vai punindo os caras. O máximo que você conseguir. Eu ganhei um. Cai, cai, cai. Em cima, entenda a delegacia. Eles voltaram. Eles não desistem. Tá fechando gás aí. Tem play? Tem play? Tô longe de ti. Tô longe de ti. Reviveu. Mano, eu não tô vendo esse cara, velho. Pegou, pegou. Peguei um salto, peguei um salto. Peguei um salto, peguei um salto. Mano, eu recomendo a gente pular, sei lá, fazer outra coisa. Esse cara aqui vai ser impossível. Eu roubei um. Ficou terminado. Peguei um aqui, Tony. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tô vendo. Tô vendo agora. Tô vendo agora. Saltou e vi alguém? Atrás, aqui atrás, aqui atrás. Um HS, não morreu. Morreu. Bangar eles. Bora, vamo subir, vamo subir. Vem, 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 vem. Peguei uma. E tem aqui em cima nas costas aqui também. Tem play, velho. Esse também. Entra por aqui que eu vou entrar por trás. Peraí, 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 peraí. Oi V, Oi V? Não, não, não. Já era, pode jogar até uns 30 ali. Tem um squad na ponte, se não consegue matar eles não. Ignorece eles aí. Na ponte? Nossa, eu tô em choque de mim. Eu vim pra aqui, né? Um rápido, rápido. Você é por aqui. Eu consigo dar surpresa neles, eu acho. Eu vou ali na ponte ali, Tony. Preciso de ajuda aí? Olha, ele tá marcado aqui. Não, só sabe. Tá bugado pra mim. Tá como o All Hack. Vou comprar shield. Ah, eu tenho caixa e munição, eu tenho caixa e munição, Tony. Eu tenho. Eu tenho. Pega aqui, ó. Chamei a atenção deles ali, mano. Eles tão tudo na vida, velho. Eles tão tudo na vida. Sim, eles são muita merda. Cara, tem uns esquema pra subir, velho. Tem uns esquema pra subir, mano. Cuidado daqueles perto da ponte lá, hein. Tudo aqui. Pra cá. Nossa, eu derrubei três cara. Derrubei três cara aí, moço. Rússia, rússia, rússia. Tem um. Dois. Três. Quatro. Oh, velho. Eu matei... Não, eu matei três cara. Sim, você matou tudo eles. Eles só foram no finalizer. Que que eu fiz, mano? Meu Deus, eu consegui. Eu atirei numa C4, eu acho, velho. No C4 dele, aham. Foi numa C4 dele, sim. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ô, Tony, 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 compra aqui um escudão pra nós. Peraí, tem um cara aqui, ó. Tem um cara do lado de vocês aí. Tem aqueles lá de cima lá. Pera, pera, Tony, pera. Vai ser muito rápido. Ah, que eu peguei outro kill aqui. Não tem como subir aqui. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Aqui sobe, aqui sobe. Ali, ali, ali. Calma, calma, não atira. Calma, vamos pegar um... Os dois, os dois, os dois. Tá, tá, atira. Ai. Que isso, cara imortal? Não só. Calma, não é um. Calma. Tem mais um. Tô avançando. Opa, tomei o sniper ainda de longe. Cuidado. 4 vivo, guys Ó, tá tomando gás lá É 2 e 4, eu vou ter contra o squad Ali naquela mesma ali, 2 Ali ainda Ah, tá bom GG, caralho Mano, tamo muito ali Safe nojinho Caralho, velho É, velho Ça vai 3 e 4 e 4 e 4 e 4 Canis Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.